Será que Bruno Henrique vai realmente deixar o Flamengo para jogar em algum rival brasileiro? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todos os detalhes da possível saída do jogador do Rubro Negro Carioca. Também vou te falar sobre o Vasco, que acertou a contratação de Papo Gomes e pode acertar mais uma contratação de um jogador argentino. Vou te falar também sobre Jorge Jesus. Ele vai retornar mesmo para o Brasil ou é apenas especulação? Bom, Dória, lembra dele, já atuou aqui no Brasil e pode estar retornando para um time aqui do futebol brasileiro. Vou te contar tudo isso e muito mais que você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E no vídeo de hoje eu vou te trazer muitos assuntos interessantes sobre o mercado da bola. No vídeo de hoje eu vou te contar alguns assuntos e eu quero já começar esse vídeo falando sobre Luan, que deve deixar o Corinthians nos próximos meses. A informação do portal UOL garante que o jogador está ciente de que não tem mais condições de atuar aqui no futebol brasileiro. E dessa forma o interesse do jogador é atuar no futebol do exterior. A tendência é que o Luan deixe o Brasil para atuar em algum clube europeu. Vamos ver qual vai ser o clube que vai querer o jogador. Ainda mesmo de acordo com o UOL, ele está ciente que seu filme está queimado, entre aspas, aqui no Brasil. Recentemente, alguns clubes demonstraram interesse em adquirir o jogador. Clubes como Goiás, Fortaleza, por exemplo, demonstraram interesse em contratar o jogador do Corinthians. Porém, ele pediu um valor muito alto. Ele pediu 800 mil reais mensais para jogar nesses clubes. E obviamente, com 800 mil reais mensais, está fora da realidade de Goiás e Fortaleza, por exemplo. Então, esses clubes descartaram o Luan prontamente. A tendência é que o jogador jogue no futebol europeu. O negócio é esperar uma boa proposta para o jogador. Agora, eu quero te falar, galera, sobre o futuro de Thiago Silva. Não será dessa vez que o jogador brasileiro de 38 anos de idade voltará a jogar no futebol brasileiro. Para todo fã de futebol, todo mundo sabe que ele viveu grande fase com as cores do Fluminense. Quando ele jogava aqui no futebol carioca, já fez mais de 100 jogos com a camisa do Flu. Porém, deixou o clube para viver um novo desafio na Europa, dessa vez com as cores do Milan. Porém, ele não deve voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Isso porque o zagueiro tem conversas avançadas com o Chelsea para renovar o seu contrato com o clube da Premier League por mais uma temporada. Dessa forma, ele deve voltar para o Brasil apenas lá na temporada de 2024. Então, o Netflux soltou uma informação nessas últimas horas contando que o Flamengo teria tentado a contratação do jogador brasileiro. Porém, a informação dá conta de que Thiago Silva seria recusado a oferta em respeito ao Fluminense. Aqui no Brasil, Thiago Silva dá total prioridade ao Clube das Laranjeiras e deseja encerrar sua carreira no tricolor carioca. Vale lembrar também que em entrevista coletiva na central do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt disse que o zagueiro não virá nessa temporada. Porém, o Fluminense está de portas abertas para receber o defensor. Ângelo pode deixar o Santos para jogar no Flamengo? Bom, o joguinho de 18 anos de idade vem vivendo um momento inédito em sua carreira. Ele vem sendo bastante cobrado por parte da torcedora do Santos, que vem cobrando muito o jogador por conta de algumas partidas fracas do atacante. Dessa forma, na internet, alguns torcedores do Flamengo sugeriram a contratação do jogador para a diretoria do clube carioca. Vale lembrar que na temporada passada, o Ângelo teve uma atuação de gala contra o Flamengo em partida desde o clube no Maracanã. Porém, o Santos não tem nenhum interesse em negociar o Ângelo com algum clube aqui do futebol brasileiro. Na Europa, grandes clubes como Barcelona e Newcastle demonstram o interesse em sua contratação. E a tendência é que eles paguem um valor muito mais alto do que o Flamengo pagaria pelo Ângelo. Então, há tendência que o Santos libere o jogador para um clube do futebol europeu. Atualmente, ele tem 101 jogos com a camisa do Santos, com 3 gols e 9 assistências fornecidas. É, galera, ao que parece, o Fluminense rejeitou uma oferta de um clube da Premier League pelo André. A informação é do jornalista Jorge Nicola, que publicou essa notícia em seu blog pessoal. E a informação foi confirmada pelo portal do NetFlu. A informação do jornalista é de que o Fulham, da Inglaterra, teria feito uma proposta de 20 milhões de euros ou 111 milhões de reais na cotação atual. Porém, o Fluminense recusou a oferta. A contratação do André seria feita na seguinte operação. A contratação seria por empréstimo com opção de compra. E os 20 milhões de euros seriam parcelados até o final de 2024. Vale lembrar que o André teria seu salário quintuplicado se ele aceitasse a oferta do Fulham. Vale lembrar que também o Fluminense teria um percentual de uma futura venda do André para algum outro clube do mundo. Se o Fulham vendesse o André, o Fluminense teria uma porcentagenzinha dos direitos do jogador. Mas, em entrevista ao Flukamp, o Mário Bittencourt disse que não vai vender o André nesse ano de 2023. Mas, garantiu que pode fazer negócio pelo jogador em 2024. Vale lembrar que o André renovou com o Fluminense até 2026. E, de acordo com o próprio presidente do clube carioca, ele não vai ser vendido nesse ano. Agora, eu quero trazer informações sobre o Vasco. Isso porque, com o apoio da 777, nesses últimos dias, o Vasco já anunciou a contratação de pelo menos meio time para a temporada de 2023 e o gigante da colina não deve parar por aí. Isso porque, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o zagueiro Papu Gomes, que foi campeão com a Argentina na Copa do Mundo, pode jogar no Vasco. Atualmente, o zagueiro atua com as cores do Sevilha. E o clube espanhol não deve dificultar a massa do zagueiro. E Papu Gomes também estaria disposto a atuar com as cores do clube Cruz Maltino. Porém, o Vasco não deve parar em Papu Gomes. Isso porque, de acordo com informações da imprensa argentina, e também de acordo com o jornalista Tales Teixeira, o Vasco pode acertar a contratação do argentino Luciano Acosta, que hoje joga com as cores da Major League Soccer dos Estados Unidos. O jogador teria sido oferecido ao clube de São Januário, que está aguardando o aval da comissão técnica para possíveis negociações. O jogador tem 28 anos de idade. Na última temporada, realizou 34 jogos com 11 gols e 12 assistências fornecidas. Cria das categorias de base do Botafogo e ex-São Paulo, Dória poderia estar voltando para o futebol brasileiro. Ele foi ter passagens pela Europa, porém não conseguiu se firmar no futebol europeu, até que ele foi jogar no futebol mexicano e se firmou muito bem por lá, tornando-se capitão do seu time e sendo um dos jogadores mais bem pagos do país. Porém, o Dória pode estar voltando para o futebol brasileiro, e dessa forma, para os clubes mais tradicionais aqui no nosso país, e eu estou falando do Coritiba. O clube teria interesse em fechar a contratação de um zagueiro para a disputa do Campeonato Brasileiro, e também para ela ter uma vaga na Sul-Americana de 2024. A informação é do portal News Coxa, que ainda ressalta sobre a dificuldade do negócio, tendo em vista o alto salário recebido por Dória no futebol mexicano. O jogador poderia estar voltando para o futebol brasileiro, dessa vez, para atuar no futebol paranaense. Você gostaria do Dória no seu time do coração? Ele teria espaço na sua equipe ou o elenco já está fechado? Comente aqui embaixo e me conta. É, galera, o que parece o Jorge Jesus está cavando uma vaga para treinar a seleção brasileira. Isso porque, atualmente, treinando o Fenerbahçe da Turquia, de acordo com a jornalista Raiza Simplício, o técnico estaria ainda com seu coração voltado para o Brasil e poder estar cavando uma vaga e até fazendo lobby para poder treinar a seleção brasileira. Ainda mesmo, de acordo com a mesma fonte, os empresários do JJ estariam tentando uma aproximação entre o técnico português e a diretoria da CBF, que, nesse momento, prioriza outros nomes, como o de Carlo Ancelotti, que hoje treina o Real Madrid. O técnico português ainda frisa que o seu contrato com o Fenerbahçe não seria problema para treinar a seleção. Muitos torcedores flamenguistas acreditaram que ele estaria querendo voltar para o Brasil para treinar o Flamengo novamente. Mas, ao que parece, nesse momento, ele quer mesmo treinar a seleção. Como eu disse, a seleção prioriza outros nomes, como o de Luiz Henrique, ex-técnico da Espanha, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, que está livre no mercado, entre outros nomes. Fernando Diniz, aqui do Fluminense, pode ser uma opção também. Então, a CBF tem uma lista de nomes, mas, nesse momento, o Jorge Jesus não é descartado. É, galera, agora eu quero também te contar sobre o Bruno Henrique. Isso porque o jogador, que foi um dos grandes responsáveis pela era vitoriosa do Flamengo, já se recuperou de uma grave lesão que ele sofreu na última temporada. Dessa forma, ele pode voltar para os gramados nesse ano de 2023. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Bruno Henrique está em fim de contrato com o Robro Negro e não há garantias de que ele renove o seu contrato com o Flamengo. Mas, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai aguardar o Bruno Henrique voltar de lesão para ele disputar as partidas. Se ele for bem, o Flamengo renova com ele. Agora, se o nível dele cair muito, a tendência é que ele deixe o Robro Negro. Essa situação é parecida com a de Davi Luiz e Felipe Luiz no ano passado. Porém, a diferença é que esses dois renovaram seu contrato, mas o Bruno Henrique não tem garantia que permanece no Flamengo. Enquanto isso acontece, alguns clubes do Brasil demonstram interesse na contratação do jogador. O Atlético Mineiro aparece como o clube mais forte para contratar o atacante. Mas tem outros clubes aqui no Brasil que podem priorizar a contratação de Bruno Henrique. Clubes como Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo podem demonstrar um certo interesse no atacante. Porém, o Flamengo corre risco de também renovar com o jogador. Tudo vai depender do seu nível de competitividade nesse ano de 2023. Que história é essa de que Vinícius Júnior poderia ser usado como moeda de troca no Real Madrid? Bom, é isso mesmo que você ouviu. Atualmente, o jogador que tem contrato com o Real Madrid até 2024 e tem um valor que ultrapassa os 120 milhões de euros no mercado de transferências, o atacante poderia estar deixando o Real Madrid por empréstimo. De acordo com a imprensa espanhola, Vini poderia estar deixando a Espanha para tratar da sua saúde mental e dessa forma poderia jogar em outro clube do futebol europeu. E esse clube deveria ser o Paris Saint-Germain. E você já deve estar pensando, é moeda de troca, Paris Saint-Germain. Bom, se você não entendeu ainda, eu vou te explicar o que está acontecendo. O Real Madrid ainda tem um grande interesse em acertar a contratação de Quillian Mbappé. E dessa forma, com o grande futebol que o Vinícius Júnior vem mostrando atualmente, Vinícius Júnior poderia ir para o PSG e Mbappé poderia ir para o Real Madrid. Então, o Mbappé, que é um grande sonho do Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, poderia pintar na Espanha. Mas o Vinícius Júnior seria usado como moeda de troca e aí essa transferência poderia ser fechada. E isso pode esquentar bastante no fim da temporada lá no velho continente. Que história é essa de que Alexander Arnall pode estar deixando o Liverpool? Bom, é isso mesmo que você ouviu. Atualmente, o jogador tem contrato com o Liverpool até 2025 e uma multa de 70 milhões de euros. Ele também é considerado um dos melhores laterais do futebol europeu, mas poderia estar deixando o Liverpool na próxima agenda de transferências e o seu futuro poderia ser o Barcelona. Isso porque o clube de chave olha com muito carinho para o futebol do jogador e também para entender que Arnold se encaixa perfeitamente na filosofia do atual técnico do Barça. Arnold é um dos jogadores que o Barcelona sonha para o futuro. O Barcelona se interessa muito pelo jogador e já revelou e vale lembrar que o Arnold já revelou ser fã do clube espanhol. Vale lembrar que o Barcelona nunca sequer fez o contato mas poderia fazer uma proposta na próxima agenda de transferências já que o clube está disposto a investir em grandes contratações ano que vem. Bom pessoal, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo e um forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.